Você se sente melhor numa casa de festa ou numa casa onde está o luto, né? O que é que você acha que é melhor, né? Aos nossos olhos, é natural, melhor ir numa casa de festa, onde tem alegria, né? Onde tem comemorações. Mas a palavra do Senhor diz que é melhor estar na casa do luto do que na casa de festa. Porque na casa de luto a gente vê o fim de todo ser humano, né? Ou seja, a gente um dia, todos nós, vamos passar por isso, né? Então, quando a gente vamos pra casa do luto, quando a gente está numa casa onde tem luto, onde está havendo um cortejo ali, a gente reflite e vê o fim de todo ser humano. Aí a gente ali para pra refletir que não adianta, né? Tanta, tanta... soberba, tanto orgulho, tanta ganância, tantas coisas ruins, que no final de tudo vai acabar ali. Um caixão, sendo sepultado na terra, nada vai levar dessa terra. Você não leva nada dessa terra. A única coisa que você deixa, você leva, as boas obras que você fez, né? Você deixa as coisas boas que você fez, o amor que você deu, que você recebeu. Esse é o que importa, né? Coisas materiais, fica. Nunca vi uma pessoa que morreu, botar dinheiro no caixão pra levar, botar ouro, prata, joia, nunca vi. Ouro, joia, nunca vi. Então, a gente, às vezes, corre atrás, né? De tantas coisas no dia a dia, corre atrás. Não tira um tempo pra passar com a família, né? Não tira um tempo pra ceiar com a família, estar ali junto com a família, por causa da correria, porque eu quero trabalhar, porque eu quero mais e mais e mais. E aí, quando o tempo passa, que chega o momento, né? Rapaz, o Luan não morreu tão rápido e não curtiu nada da vida, não aproveitou nada, só trabalho, trabalho. A Bíblia diz que tudo é vaidade, tudo é cansaço, enfado, né? Então, venhamos saber aproveitar o nosso tempo. O nosso tempo é tão curto aqui na Terra, amados, tão curto. O nosso tempo é tão curto.